E aí, galera, beleza? Bom, primeiramente, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal, todos os novos inscritos. Gostaria de agradecer também demais ao meu brother, Matthew of Poopy. E, infelizmente, esse vídeo que eu estou fazendo hoje é pra falar de uma realidade que existe no Brasil e também pra falar de uma atrocidade feita por dois monstros brasileiros aqui em solo americano. Bom, uma menina perdeu a sua vida porque esses dois animais, esses dois monstros decidiram, né, por... Não existe motivo pra alguém tirar a vida de outra pessoa, a não ser que você esteja defendendo a sua própria vida, né, por uma justa agressão ou quando você estiver defendendo o seu país, também por um motivo injusto e alguém tá, né, querendo tomar o seu território, digamos assim. Fora isso, não existe nenhum motivo, né, pra alguém tirar a vida de alguém. Mas esses dois monstros mataram uma brasileira na Califórnia. Eu vou colocar o link aqui da matéria e aí vocês podem ver caso vocês ainda não estão sabendo do que aconteceu. Eles mataram uma menina que estava querendo, né, prosperar, querendo melhorar de vida. E ela estava, estava progredindo, comprou seu carrinho, estava trabalhando, acredito eu, com Uber, Lyft, né, com aplicativos, utilizando seu carro. E esses dois vagabundos, né, fizeram essa atrocidade com essa menina. E ela acolheu os dois em sua casa. É brincadeira, né? Você abria as portas pra um demônio, né? E hoje a mãe dela chora, né? A mãe dela queria morar com ela aqui nos Estados Unidos. Mas infelizmente, esses dois vagabundos, né, tiraram essa oportunidade dessa mãe. E não foi somente eles também. Eu estou fazendo esse vídeo pra que você possa entender que esse vagabundo foi acobertado por pessoas que deram dinheiro pra eles voltarem pro Brasil. Porque, como você pode ver no link, ver o vídeo da matéria, eles não queriam ser processados nos Estados Unidos. Não. Porque aqui iria passar o resto da vida na cadeia. Eu falo mais. O crime foi cometido na Califórnia. Talvez nem ficaria o resto da vida na cadeia. Porque lá tem pena de morte. Mas eles, lógico, pra onde eles queriam ir? Eles queriam voltar pro Brasil. Porque lá é o país da impunidade. Lá eles sabiam que poderiam ficar no máximo 30 anos, cumprir um terço da pena e jogar bola com o Bruno. Esse é o país. Esse é o mesmo país da impunidade que agora teve, inclusive, a sanção, né, do presidente Jair Bolsonaro, do pacote anticrime, que foi contestado pelo juiz Sérgio Moro, né, que inclusive criou limitações na delação premiada. Esse pacote, um pacote que ele vota, né, pra poder beneficiar vagabundo. Inclusive, ele, né, votou no pacote do Marcelo Freixo, o juiz de garantia, que vai repercutir lá na frente, gente. Não vai repercutir agora, não. Isso só vai dar mais impunidade, né, pro país. É isso que você vai ver. Vagabundos cometendo crimes em outros países e voltando pro seu país, pra poder ser julgado lá. Né, é isso que está acontecendo. É isso que vai acontecer. E você vê uma pessoa, né, que estava já nos Estados Unidos, os monstros, podia trabalhar de forma honesta. Quantas pessoas não gostariam de vir pra cá e ter uma oportunidade, né, esses monstros, sem remorso algum, vai lá e tira a vida dessa menina. E o pior, o pior são as pessoas que ajudaram esses canalhas a voltar pro Brasil. Não são piores do que eles, né. Estão no mesmo nível. Porque eles sabiam o que aconteceu. Porque esses cretinos, eles sequer esconderam. Se você for ver, né, na reportagem, você vê eles confessando o crime. Então como é que você vai ajudar, você vai ser cúmplice disso? Você vai participar, né? Você participou do crime também. Essas pessoas, elas foram responsáveis por esses vagabundos estarem no Brasil. Elas têm que ser punidas também. Bom, pra poder fechar esse vídeo, só gostaria de deixar aqui uma opinião, né, que muitas das vezes você vê pessoas querendo argumentar, defender vagabundo e bandido dizendo que ah, ele cometeu um crime, ele fez isso porque ele não teve oportunidade na vida. Esses dois vagabundos estavam no país de primeiro mundo, poderia, né, trabalhar honestamente, crescer na vida, mas você vê, não é a questão social social de alguém, não é a oportunidade que alguém tem na vida pra poder fazer, né, coisas ruins, pra escolher o caminho, né, mais fácil, digamos assim, escolher o caminho do mal. Isso pode acontecer em qualquer classe social e não justifica. se você é do tipo da pessoa que quer justificar vagabundo dizendo que ah, ele não teve oportunidade na vida porque ele nasceu numa comunidade pobre, você tá desmerecendo as pessoas honestas que vivem em comunidade pobre, né, você tá sendo canalha, isso que é a verdade, porque o trabalhador que acorda cedo, né, vai lá e volta pra tua casa e é uma pessoa honesta, você tá falando que você tá desmerecendo essa pessoa pra justificar um crime, uma conduta de um vagabundo, né, eu acho que esse tipo de cidadão que defende vagabundo dessa maneira é é a escória da sociedade. Muito obrigado por ter assistido muito obrigado a todos aí, um grande abraço.